A reitoria participou hoje de manhã da reinauguração das divisões de contabilidade e finanças. Os novos espaços acompanham o conceito de planejamento da Pute Goiás de integração. As salas são amplas com divisórias de vidro. Hoje de manhã foram inaugurados os ambientes dos departamentos da divisão financeira e de contabilidade. O reitor, Valmir Amado, pró-reitores, coordenadores de curso e funcionários conheceram as novas dependências. Permitir que os funcionários também não só trabalhem, realizem com eficiência o seu trabalho, mas também de forma feliz, de forma saudável. Então o espaço procurou conferir todas essas qualidades ao espaço físico para que os funcionários também possam se sentir humanizados. As obras duraram 10 meses e o investimento foi de 407 mil reais. Tudo novo, estrutura, paisagismo e mobiliário. Além de dois importantes departamentos da instituição, a divisão financeira e de contabilidade, agora também está funcionando o setor de crédito estudantil. Tudo isso reunido em um só lugar. A universidade tem vários programas de crédito estudantil para permitir que o aluno estude de uma forma mais tranquila na universidade. E agora foi criado um espaço destinado ao atendimento específico dessas demandas dos alunos, quem tem interesse em crédito estudantil, para organizar melhor o seu estudo na universidade. Então tem um espaço específico para isso, para receber esse aluno e tratar todas as informações relativamente ao parcelamento das mensalidades, que é o setor de crédito estudantil. Legenda Adriana Zanotto